Salve rapaziada! Hoje a gente vai trazer um vídeo muito louco, mano Um vídeo com duas câmaras, rapaziada Tô com uma câmera aqui no peitoral, vocês podem ver Vou pôr a GoPro aqui no peitoral, certo? A GoProzinha aqui no peitoral E a gente vai fazer uma flange pro motor do Mike Aqui é um cilindro de 150, a gente cortou ele É 5mm que é essa flange aqui, vai dar? É, acabada é Acabada, né? Então eu vou... Tô fazendo aqui o trampo de fresa nela, ó Certo? Essa aqui é a marcação do cilindro dele Cadê o cilindro dele? Cadê? Ah, tá aqui, ó Aqui é o cilindro dele, rapaziada, ó O que a gente vai fazer? A gente vai soldar a flange aqui, ó Depois de acabada, porque o pistão de raia lá Ele é bem mais alto E infelizmente não vai dar pra tirar do pistão Vai ter que fazer a flange, ó Então A gente vai soldar uma flange de 5mm aqui E depois a gente vem tirando na altura Pra ver a altura que vai ficar certinho Não, mas vai usar mais ou menos uns 4mm de flange E como vai ter que fazer retífica ainda Vai abrir 1mm aqui ainda, ó Então não tem um problema se dá uma ovalizada Que vai ser feita a retífica novamente aí Então a gente fez esse desenho aqui, ó Vocês podem ver que esse desenho do cilindro Foi feito nessa flange Então eu tenho que fazer esse molde aqui, ó Pra soldar aqui Então eu vou filmar aqui Rapaziada, ó Toca aqui o GoPro posicionado, ó Toca o GoPro e com a câmera ali, ó Tudo posicionado aqui E a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui agora Que não é tudo doido Bora Aqui, ó Ligou o trem Olha o foco Olha isso, ó Olha o bagulho aqui, tô rando, olha aí Ai, calou minha boca aqui, mano Olha aí Olha aí Melhor aqui é só Ai, calou minha boca aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tem que dar mais acabamento, lógico, mas a gente vai soldar agora ela no cilindro aqui, ó. A gente vai soldar aqui no cilindro, ó. Ó, a gente vai soldar aqui agora. Vai soldar já, Cauê? Tá bom aqui, né? Ó, a gente vai soldar essa flanja aqui e depois a gente vai vir fazer esse desenho aqui pra modelar, ficar igual o cilindro aí, beleza? A gente vai soldar e eu já volto já com a solda pronta aqui e mostrar o restante do acabamento, rapaziada. Rapaziada, o Cauê soldou a flanja aqui, mano, ó. Já deu uma desbastada aqui, ó. Já deu uma desbastada aqui do lado. Já deu uma desbastada do outro lado, ó. Agora faltam os dois lados aqui, rapaziada. Esse lado aqui e esse lado aqui. Depois a gente vai facear aqui em cima, né? E depois vai regulando a altura lá. Depois vai fazer a retífica e a gente vai vendo a altura, fazer o cálculo de taxa. Então, é, eu tô fazendo o passo a passo desse projeto aí, né, que vai ser um motor de 371 cilindrada. E é isso aí. Eu vou pedir pros caras gravarem um pouquinho aqui. Um pouquinho. Vai soldar aqui, ó. Onde é que é lá? Olha, eu falei, pode estar aqui lá. Ó. Olha o tamanho da serra, né? Tá bom. Testando a máquina nova. É, enfim. Agora não tem. É, enfim. Tô, você tem que ir embora da vanc trouble. Tô, né? É, enfim. Você tem que ir embora. Tá legal? É doido Deixa o like Ó Parece manteiga, filho Olha aí Dá mais uma avançadinha, ó A vai, ó Lindo, rapaziada É bom atirar mais, tá vendo? Vai atirar os dois lados, depois vai passear A gente finalizou aqui, todos os processos que vocês viram Deu trabalho Mas, é assim que ficou o cilindro Olha que dava, ficou da hora, né, Pinão? Tá bem apertinho Ó, tem as marcas de solda aqui e tudo Mas aqui a gente vai pintar o cilindro e vai ficar zero, mano Não precisa ser pesado da miséria Dá pra ver, Pinão? Dá pra ver certinho Focou? Olha aqui Ó Embaixo aqui ainda a gente só limpou, sabe? Aqueles, as rebarbas Mas a gente vai ter que tirar mais Agora a gente vai deixar pra calcular lá o tanto que vai ter que tirar, né? Tanto que aumentou aí da flange E a gente vê depois fazer a altura que vai ficar, né? Fazer a pré-montagem do motor A gente vê tanto que aumenta Mas Ficou chique, rapaziada Ramentona aqui é bruta Bagulho que parecia manteiga Fiz até os modelinhos aqui, ó Fiz esse chanculadinho aqui, ó Pode ver que fiz os bagulhinhos aqui, ó E é isso aí, mano Bagulho Top, hein, galera? Vocês vê aí que não é fácil, não, montar um motor desse Agora é só fazer a retífica Vai abrir um milímetro aqui, né? Que tava 80 Vai pra 81 Mas aqui a gente tem bastante margem Só tem camisa ainda, né? Tem, bicho, camisa Na verdade, a ponta é 82 aqui ainda Dá pra pôr mais uma medida aqui ainda Mas eu gosto de deixar a camisa bem grossa Bem grossa Não dá pra obrar mesmo, né? Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente fez um negócio diferente A gente filmou de dois anos Tá com duas câmeras aí E é isso aí Quem gosta, quem é inscrito no nosso canal Vai assistir Vai curtir Agora, quem não gosta Não gosta Fazer o quê, né? Nem igual a todos falam, né? Igual o Riva andou falando um tempo atrás Nem Jesus Cristo agradou todo mundo Quem é nós vai agradar, né? Então É... A gente fala que pode, né? Deixa o like Se inscreve no canal E próximo vídeo A gente já vai vir já Com o Feito de retífica Já tá a próxima montada já Tipo assim A pré-montagem Pré-montagem Mostrar O próximo vídeo Vai ser Na verdade que hoje A gente já vai começar a fazer A Fechar a parte de baixo Ali do motor Já fazer a pré-montagem Aqui pra ver A altura certíssima A gente vai ter que tirar um pouco Do pistão A gente vai ter que rebaixar O tanto que a gente vai ter que rebaixar aqui Então Olha a sujeira que faz Sujeira, né, mano? Mas eu gostei da maquininha Bonita, né, galera? Isso, né, galera? Gostei, viu, Vino? A máquina é tofia Filé Então É... Deixa o like Se inscreve no canal E o seu, Vino, vai postar um vídeo pra galera ver, não? Pô, galera Vou postar um vidinho aí Pra vocês verem Posta vídeo, galera Vai se inscrever no seu canal? Não, não pode não, galera Se inscrever não, hein? Eu tô postando um vídeo por dia Um vídeo por dia? Não, eu tô postando um vídeo por semana, galera Vou postar um vídeo por semana Não, tem que postar um dia assim Pra não ficar Antes era assim, você lembra? Eu tô postar agora Tá foda, galera Tá corrida de trampo mesmo, galera Os trampos, tá? É isso, é nóis Valeu Até o próximo vídeo E tchau Tchau É nóis, tchau